E olha, a gasolina está mais cara em alguns postos do Distrito Federal. É a volta da cobrança de tributos federais, que já impactam nas bombas. Quem conta pra gente é o Vitor Gomes. Oi, Vitor, boa tarde. Oi, boa, Bili. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Pois é, pode preparar o bolso, porque os tributos federais realmente voltaram, né? Principalmente o ICMS sobre o combustível. Havia expectativa dele voltar apenas no dia 1º, ou seja, amanhã. Mas a medida provisória não foi votada a tempo, então já caiu ontem mesmo. Então, quem foi procurar abastecer ontem, já viu ali o aumento de preço, que estava em R$ 5,39. E à noite já era possível encontrar ali por R$ 5,63 o preço da gasolina, mais ou menos. Nesse posto aqui que nós estamos, no SIG, o preço da gasolina está em R$ 5,57 o litro. Mas, dando uma volta aí pelo Distrito Federal, há uma certa variação. Como eu disse, postos vendendo a gasolina a R$ 5,63. Existem outros também, como na Asa Norte, por exemplo, a R$ 5,79 o preço da gasolina. O que vale é o motorista pesquisar, né? O cidadão aí pesquisar bastante. Se tiver, por um acaso, passando por algum lugar que tenha gasolina um pouquinho mais barata, já aproveita para encher o tanque, porque, infelizmente, a tendência é que se aumente. Mesmo o governo federal, ali por meio da Petrobras, tentando reduzir o preço, né? Não atrelando ao barril de petróleo, vai complicar bastante aí no bolso do cidadão o preço do combustível por conta da volta dos impostos. As distribuidoras já estão repassando para os postos. No caso, de acordo com o SIN de Combustíveis, já repassou ontem mesmo, mais ou menos aí R$ 0,40 por litro, o repasse da distribuidora para o posto de combustível. E aí, quem é que paga essa conta, né? Para a conta fechar, eu e você. Você que está assistindo aí, nós que consumimos, é que pagamos. Eu volto contigo aí, Móveli. E pagamos caro, Vitão. Obrigado pelas informações.